Olá, pessoal do meu ramo, meu nome é Breno Tardelli, eu sou da equipe jurídica que acompanha o caso de vocês na Justiça Federal aqui em São Paulo, ao lado do meu querido amigo, professor de direitos da PUC Campinas, Pedro Peruso, diretor jurídico do meu ramo Tiago Flores, e as acadêmicas de direito Bruna Zapparoli e Juliana Simonacci. É um grande prazer estar aqui com você pela primeira vez e me apresentar finalmente, eu vou vir aqui outras vezes, que é sempre para contar um pouco do caso judicial, né? Então a gente ingressou com a ação, a juíza recebeu, enviou para a União responder no processo, e a União respondeu, não trouxe nenhum argumento novo no processo, e a juíza mandou diretamente para o Ministério Público Federal também opinar sobre. A gente vai aguardar a resposta do Ministério Público Federal para a magistrada, para a gente saber melhor o panorama jurídico da nossa ação, para pensar aí num próximo passo, e eu virei outras vezes ainda para explicar com vocês. Tá bom? Então é isso aí, seguimos, confiantes na vitória. Um abraço! E aí 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 E aí